Muito bem, meu querido, muito bem, minha querida. Estamos começando a nossa série de vídeos react sobre assuntos ligados à comunicação. E como você viu já na nossa thumbnail, hoje eu vou falar a respeito de algumas técnicas de oratória e de persuasão que é utilizado pelo Nicolas Ferreira, que é deputado, e ele tem sido muito conhecido nas redes sociais e tem se destacado pelos discursos, enfim, pelas falas dele. E algumas pessoas me pediram para fazer um comentário, para explicar um pouco das técnicas que ele utiliza quando está lá em frente aos candidatos, em frente aos ministros. Em particular, eu vou comentar esse vídeo aqui do Nicolas Ferreira e do Flávio Dino, onde teve um pouco de confusão lá, e eu vou falar um pouco das técnicas que o Nicolas utilizou e vou também comentar, quando o Flávio for responder as perguntas, algumas das técnicas que ele também utilizou. Então, você que pediu aí para fazer o react do Nicolas Ferreira, chegou o dia que você esperava. Então, vamos lá começando, aproveitando esse vídeo aqui da Itatiaia, vamos ver aqui o início das palavras do Nicolas Ferreira. Presta bem atenção, que na sequência eu vou comentar. Senhor ministro Flávio Dino, o senhor tem decepcionado os brasileiros, frustrado as pessoas que lhe confiou esse cargo, e, obviamente, nós temos divergências gigantescas politicamente e ideologicamente. Ó, o Nicolas já começa dando o que nós chamamos de alfinetada, né? Ele já deixa claro que as opiniões são opostas. Então, vai ter treta, vai ter confusão em cima disso, tá bom? Ele já deixa pontuado o posicionamento dele desde o começo, que ele já vê coisas erradas em relação a ele. Isso, geralmente, se aplica em debates políticos mesmo, né? Tanto debates políticos quanto sociopolíticos. Então, já começa meio acalorado o negócio. Vamos seguir. Mas, eu não torço pelo teu fracasso. Afinal de contas, o teu fracasso significa, ou deveria significar, o sucesso do crime organizado, o sucesso da milícia, o sucesso do roubo, do furto, do assassinato. E eu sei quem são as vítimas, no fim das contas, desse crime, que é a população brasileira em geral. E eu também não serei aqui neviano, assim como eu acredito que vocês são, em colocar toda a culpa de todo o crime nas suas costas. Ó, veja bem. Ele declara, mas ao mesmo tempo, alfineta. O que ele colocou? Olha, eu não torço pelo seu mal, mas, né? Que eu sei que o teu mal, o teu sucesso, vai, de alguma forma, afetar a população. Então, ele levanta, é aquela velha técnica do morde e do bate-assopra, né? Ou do morde, depois você passa um remedinho pra aliviar. Você pode notar que não só na fala do Nicolas, tá? Isso aí você pode notar em outras participações, sejam de candidatos, né? De políticos, de empresários, enfim. Começa a observar que quando ele é contrário ao outro, e quero deixar bem claro aqui, tá bom, pra quem tá assistindo esse vídeo, que aqui não tem questão de direita, esquerda ou de centro. Não tô aqui pra falar de política. O que eu estou aqui tentando abordar nesse vídeo são técnicas de oratória e técnicas de persuasão. Que detalhe, são usados por todos os setores. Não só por políticos, por empresários, né? Por pessoas que lidam, por religiosos, por uma série de pessoas. Então, como o pessoal pediu muito em relação ao Nicolas, eu resolvi, portanto, abordar. Então, você pode ver que desde o começo, o posicionamento dele é radical em relação ao opositor. Então, ele coloca como inimigo mesmo, alguém que faz mal à sociedade. Então, isso num debate fica muito claro. Então, pra você entender. E você pode ver que isso acontece tanto de um lado quanto do outro. Quando o Flávio também for falar, eu vou apontuar isso aí pra você. Então, assim, sempre no início das falas, as pessoas deixam muito claro a sua indignação pegando pontos, aspectos do opositor e colocando em pauta. Foi o que ele colocou. Ele deixa entender algumas coisas no decorrer do discurso dele. Vamos acompanhar um pouco mais. Até mesmo porque eu sei que vocês fazem isso com o senhor opositor político. Diga-se de passagem, Jair Bolsonaro. Mas é evidente que o seu trabalho, ou a falta do seu trabalho, tem gerado consequências. Porém... Ó, tá vendo? Já colocou. Ó, devido à falta do seu trabalho. O que que deixa eu entender? Que a pessoa é desqualificada pra função. Você viu que isso foi, aos poucos, tá? No início da fala dele. Ele vai, aos poucos, soltando. Entendeu? Isso aí é uma técnica utilizada muito, principalmente, nessa questão política. Vamos acompanhar. Por exemplo, o homem que deveria ser o mais odiado pelo crime organizado, entra em um local dominado pelo crime organizado, que é, por exemplo, o Complexo da Maré. Detalhe. Tá vendo? O que que ele fez aqui? Pegou um fato, que foi noticiado pela imprensa, de que ele foi a uma favela. Uma favela dominado por traficantes. E aí ele aproveitou essa deixa, essa informação, não sei se ele sabia, se ele pesquisou, se algum assessor dele passou essa informação. E ele aproveitou essa deixa. Como que uma pessoa, no cargo dele, teria acesso a ir a uma favela, aonde os traficantes têm lá armas poderosíssimas. Como que isso aconteceu? Então, ele abre um precedente. Ele faz as pessoas pensarem. Isso é uma das técnicas que a oratória coloca. É sempre levantar uma interrogação. É sempre levantar um questionamento dentro daquilo que você está argumentando. Vamos seguir. Bom, se eu for comparar com ele... Se o comercial deixar, também ajuda, né? Tem que ter, né? Vamos lá. E como explicar isso para um cidadão comum brasileiro? Porque a esquerda, que odeia o Bolsonaro, ainda assim, ela confessa de que o crime odeia ele. Detalhe. Mais um aspecto, tá? Ele declarou. A esquerda odeia o Bolsonaro. Vamos trazer para a realidade. Todos os de esquerda odeiam o Bolsonaro? Mentira. Tem pessoas de esquerda que gostam. Pode ser uma minoria? Pode. Mas deve existir. Entendeu? Só que quando você declara isso, você não abre o precedente. Então, é uma declaração. Todos da esquerda odeiam o Bolsonaro ou outro candidato, enfim. Ele começa o quê? A centralizar a atenção para a questão política direcionada à direita. Vamos seguindo. E odeia, inclusive, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Que, inclusive, teve ameaças de matar a sua família. Outro detalhe. Ele colocou três declarações na sequência. Falou a respeito da direita, que a esquerda odeia Bolsonaro. Ok? Isso que o Bolsonaro não está em pauta. O assunto em questão. Mas ele aproveitou uma deixa dentro do assunto. O segundo aspecto, que o Nicolas abordou também, levou até a questão do Sérgio Moro. Aí, não obstante, já aproveitou a deixa sobre a ameaça de morte que ele sofreu. Está vendo que ele vai juntando as informações? Então, ele pega um fato da esquerda, já conecta com outro fato, associado ao Bolsonaro, que já conecta com o Sérgio Moro. Entendeu? Só na apresentação dele. Mais uma vez aqui, para quem está acompanhando, não estou falando se ele está certo ou errado. Estou analisando as técnicas que ele está utilizando. Ok? Então, é isso. Você pode somar acontecimentos dentro de um mesmo contexto. Está vendo? Ele conseguiu unir bem no comecinho. Ele já colocou a esquerda, sendo contrária a Bolsonaro, Bolsonaro já associado a Sérgio Moro, e Sérgio Moro sofrendo ameaças de morte dentro de um contexto. Vamos seguir. Pelo que me parece, o senhor não demonstra nenhum ofensivo potencial ao crime. Outra questão. Está vendo? Vamos pegar desde o começo. Ele está indo aos poucos. Está vendo que ele está aos poucos, ele está colocando o argumento dele. Então, o que ele deixou a entender agora? Olha, o que o senhor tem feito em relação ao seu trabalho de segurança pública, não tem deixado os traficantes, os ladrões com medo, não. Está vendo? Vamos seguir. Tem um risco a isso. Afinal de contas, quando você olha a sua contundência com relação ao dia 8, e de fato, quem é outro tem que ser punido. Outro detalhe. Está vendo? Você vai para outro assunto. Então, vamos fazer a cadência dos assuntos aí. Desqualifica o ministro, falando que ele é na posição em que está, não se torna ameaçador para os traficantes. Faz menção da esquerda, conecta com Bolsonaro, conecta com Sérgio Moro, conecta com a ameaça de morte sofrida por ele, e aproveitando a deixa, ele entra agora nessa última questão que ele acabou de colocar. Está vendo que uma coisa está interconectada com a outra. Sempre existe uma interconexão. Uma das questões que são muito importantes para um debate, aí eu repito, seja político, seja empresarial, seja de qualquer natureza, é você ter muitas informações e você colocar muitas informações dentro das suas declarações. Se você for pegar desde o começo o que o Nicolas está falando aqui, tem várias coisas. Ele vai colocar outros também. Então, sempre fica atento. Mas, um cidadão comum brasileiro, ele pesquisa lá as suas declarações, por exemplo, no Twitter, uma mídia que o senhor gosta de falar, e gostaria que o senhor prestasse atenção, porque eu prestei atenção para o senhor. Ó, outra questão também que é interessante. Num debate, pode acontecer que o seu opositor não dê a mínima atenção para o que você está falando. Porque qual que é o objetivo quando você faz uma prévia, né? Quando você está na sua introdução dentro de um debate? Que não deixa de ser um debate que eles estão fazendo aí. É justamente, então, o opositor já sabe que ele será desqualificado. Tanto em relação a Nicolas, falando do Flávio, e também, na hora que o Flávio for falar, ele vai, você vai acompanhar aqui, você vai ver que essa técnica é utilizada pelos dois lados. Eu não sei, a câmera não mostra aqui para a gente se ele estava conversando com alguém do lado, se ele estava olhando o celular, se ele estava olhando para o teto, mas ele simplesmente ignorou. Então, o que ele fez? Chamou a atenção para o fato. Falou, ó, eu presto atenção em você, agora no mínimo o que eu espero é que você preste atenção em mim, então olha para mim aqui. Só que, no decorrer do vídeo, você vai ver, parece que ele não dá muita bola. Aí o Nicolas muda a tática. Olha que legal. Ouvir a verdade deve ser complicado, né, senhor ministro? Mas se puder parar meu tempo, que o ministro está incomodado com alguma coisa. Está vendo aí? É a primeira vez que eu vejo um ministro sem medo de ir na maré, mas com medo de perguntas. Olha que interessante. Por que o Nicolas faz isso? Está bom? Não é uma coisa que o Nicolas desenvolveu. Eu acredito, como ele é evangélico, eu não sei se ele é pastor, se é evangelista, não sei qual a posição dele na igreja, mas eu conheço muitas pessoas que são de igreja, pastores, que acabam fazendo teologia. Não sei se ele o fez. Se fez teologia, existe uma matéria dentro da teologia que chama-se homilética, que é o ato de fazer sermões. Então você aprende também a falar em público. Ele, sem dúvida alguma, não há como negar que ele fala muito bem e consegue fazer as interconexões muito boas também. Inclusive, baseado nesses poucos minutos que o Nicolas está falando, eu quero destacar para você, inclusive eu vou deixar aqui no link e na descrição deste vídeo, um livro muito interessante que eu acho que vai ajudar a você entender melhor essas técnicas utilizadas pelos políticos, que é justamente um livro de Schopenhauer, que é vencendo qualquer discussão. Tenho certeza que algumas dessas técnicas que Schopenhauer apresenta, sem dúvida alguma, tanto o Nicolas quanto o Flávio, mais adiante, estarão utilizando também. Vamos seguir. Está vendo? Ele já aproveitou. Como ele não deu atenção, ele já deu mais uma cutucada. Poxa, o senhor não tem medo de uma coisa, mas tem medo de perguntas. Isso, para quem está emocionalmente abalado, começa a causar reações emocionais. Por que ele faz isso? Porque quando você começa a desqualificar, ou quando você começa a debochar, que é o caso que o Nicolas está fazendo, se a outra pessoa que não tiver estrutura emocional, ela começa a ficar nervosa. Automaticamente, ficando nervosa, você começa a perder a razão. E nisso que a pessoa perde discussão. Você pode ver que em nenhum momento o Nicolas alterou o tom de voz, ele está tranquilo, ele está numa boa, ele está controlando a fala dele. E isso é muito importante num debate também. Vamos seguir. Enfim. Ainda tem o apoio do pessoal aí. Contando aqui ao tema, senhor ministro, o senhor é muito contundente com relação à badena que ocorreu aqui no dia 8. Inclusive, diversas declarações, os chamandos de terroristas. E o cidadão comum brasileiro verifica isso, por exemplo, no seu Twitter. Mas eu peço ao povo brasileiro que coloque lá PCC. Vai ter duas menções somente. Inclusive defendendo, dizendo que não há nenhum atrelamento dentro do PCC e PT. Olha que interessante. Como o Dino não deu atenção pra ele, ele mudou o foco. O que ele fez? Olha, inclusive o pessoal que está aí, que está acompanhando, pode pesquisar, né, a respeito desse assunto que ele acabou de colocar. O que ele mudou? Ele mudou o foco. Porque em um debate, muitas vezes, quando você está falando diretamente pro seu opositor, ele não está nem aí pra você, o que você pode usar como técnica? Você pode procurar alguém do lado. No caso dele, como ele está lá e tem a televisão, tem a câmera que está bem em frente, não sei se tem algum monitor, ele está acompanhando e vendo o rosto dele no monitor, mas ele mudou o foco. Então tá bom, já que, pra quem eu estou falando, ele não está se importando, vou mudar a minha atenção pra outra coisa. Vou mudar a atenção pra outra pessoa. Foi o que ele fez agora. Ele saiu daquele momento que ele estava com o discurso direto pro Flávio Dino e direcionou pro pessoal de casa. Pesquisa aí na internet a respeito de tal assunto, você vai ver. Uma forma de estimular você que está assistindo aqui a ver se, de fato, aquilo que ele está falando é verdade. Isso é uma técnica muito boa também. Então, no momento de discussão, se, de repente, a pessoa que está do teu lado, na tua frente, simplesmente não te der atenção, você muda o foco pra outra pessoa. Vamos seguir. Quando você pesquisa lá Comando Vermelho, não há nenhum tipo de menção no seu Twitter sobre Comando Vermelho. E isso causa uma estranheza muito grande. Uma pessoa que tem uma contundência muito grande pra ir pra cima de baterneiros que, de fato, acreditam que são, mas não dá nenhum tipo de declaração contundente como, por exemplo, o maior crime organizado que há no Brasil, que é o PCC. Nós vemos o tipo de foco do senhor, pra mim, é muito estranho, muito difícil de explicar. Confesso. Quando, por exemplo, nós temos aviões sendo atirados pelo crime organizado no Rio de Janeiro, você tem 35 ônibus pegando fogo e a tua prioridade é processar o influenciador porque ele ofendeu, ele chamando de cordola. Ó, detalhe. Isso é muito interessante. Você viu que ele fez toda a narrativa, ele apontou fatos concretos que estão acontecendo hoje em dia, só que levando para um outro questionamento, levando para o aspecto negativo. Aí ele já fez menção, comentando lá no início, falou que ele não tinha feito mais nenhuma referência sobre o Comando Vermelho que domina o Rio de Janeiro, falou a respeito de aviões e outras coisas mais, e falou a respeito dos ônibus que foram incendiados há poucos dias atrás também. Por que isso aconteceu? Aí, como dizem os jornais, foi em decorrência da morte de um dos traficantes, aquela coisa toda. Mas você notou aí que ele colocou tudo no mesmo contexto. Entendeu? Deixa entender para quem está acompanhando ou para quem não viu pela mídia que é tudo a mesma coisa, as coisas estão interconectadas. E não é bem isso. Foram fatos que aconteceram, só que ele colocou tudo dentro do mesmo contexto. Quero mais uma vez dizer aqui para o pessoal que está me acompanhando. Ah, você está sendo a favor da esquerda, a favor da direita. Não estou sendo a favor de ninguém, só estou passando para você as técnicas que o Nicolas está utilizando. Também não estou aqui dizendo se isso é certo ou errado, tá bom? Estou aqui como especialista em comunicação para expor para você os fatos que estão acontecendo aqui para você poder entender. E você vai ver no decorrer do vídeo que não é só do lado do Nicolas. O Flávio também utiliza muitas dessas técnicas que são apresentadas aqui. Vamos seguir. Quando nós olhamos tudo isso, é muito difícil de explicar. É muito difícil de explicar. Então, acredito que tudo que está acontecendo hoje no Brasil com relação à segurança pública, é complicado dizer que o senhor tem feito um bom trabalho. Ó, detalhe, o apanhado das informações do que aconteceu em relação à violência e outras coisas mais. Detalhe, todos nós sabemos que a violência do Rio de Janeiro não é de hoje. Não é, não faz parte do governo Lula ou pertencia ao governo Bolsonaro, nada disso. É um problema que já está há muitos e muitos anos e que, de fato, tanto os milicianos quanto os traficantes do Rio de Janeiro dominam o Rio de Janeiro. Isso aí é notório, todo mundo sabe. Só que aí, a maneira que o Nicolas colocou, parece que toda a responsabilidade sobre tudo isso que está acontecendo é culpa direta do Flávio Dino. Pode ser em parte, mas não é total. Mas isso faz, pela maneira que ele colocou uma informação ao lado da outra, deixa entender que é tudo uma coisa só e não é bem isso. Vamos seguindo aqui. O que é de duas uma? Ou o senhor não tem culpa de nada, afinal de contas, ninguém que exerceria o teu papel daria conta de cuidar da Segurança Pública e aí o senhor não tem culpa nenhuma. Ou o senhor não está tendo competência para tal, para exercer o Ministério da Justiça. Muito bem, o que ele colocou aqui? Desqualificação do cargo. Então ele coloca, ou você de fato não tem culpa de nada, ou você é incompetente dentro da tua função. Entendeu? Então, baseado nas informações anteriores, que deixa entender. Ele deixa entender o que a gente fala nas entrelinhas. Você pode ver que é sempre muito sutil, é muito, a narrativa é sempre linear, não existe variação de tom. Ele vai seguindo normalmente, tranquilo, mas ele deixa entender isso. Então, você pode ver que esses detalhes aí vão acalorando a discussão. Depois você vai ver que o negócio pega fogo. e ainda dá um péssimo exemplo, dizendo que não viria até a Comissão de Segurança Pública porque há pessoas aqui armadas e por conta das divergências políticas o senhor estaria com a sua integridade física atingida. Isso fere não somente aqui o parlamento, mas além de tudo de ser uma mentira. Porque os deputados não vêm aqui trabalhar armados, senhor ministro. E o senhor sabe disso. Pelo menos deveria saber. Outro detalhe, tá vendo? A gente fala o quê? Aí entra a questão da provocação. Aí outra questão, não me lembro dessa parte, acabei não acompanhando, se ele disse de fato que não iria por medo de represária, não sei exatamente o quê. Mas você viu, ele pegou esse detalhe de uma fala do Flávio Dino que não iria, ainda deu uma debochada. Mas o senhor sabe que não tem problema, ninguém entra aqui armado. Então, pra você ver. Então, o que que isso vai fazendo aos poucos? Vai desqualificando o opositor. Vai colocando mais elementos aí pra deixar a discussão mais acalorada. Como o senhor gosta de insinuar pras pessoas. Agora, quando nós olhamos pra os outros demais acontecimentos, a tua eloquência, o teu discurso, a tua fala, o teu deboche, o teu desrespeito, vem perdendo a graça. Inclusive... Olha que interessante aí. Ele tá falando de técnicas e argumentos que ele também usa. Que é a questão do deboche e de desqualificar o opositor. Entendeu? Ele fala, aí já dá aquela alfinetada no Flávio, falando que ele utiliza essas técnicas, mas ele, Nicolas, também utiliza. Então, vamos lá. se vai ter a própria velha mídia, tem te descrito o senhor como animador, né, de auditório. Porque o teu discurso, ele não sobrepõe a realidade das pessoas, olha. A realidade que vê um ministro focando em fiscalizar a oração de pastor, mas não vê um ministro atuante no que se diz a respeito aos crimes que estão acontecendo no dia a dia. Ou seja, eu não estou aqui para poder torcer pelo teu fracasso, ministro Flávio Dinho. Eu estou aqui para poder deixar bem claro que as suas declarações, e por mais que façam uma ginástica mental absurda, de que vocês precisam interpretar, é sempre nós, né? É como se o ministro fosse um iluminado. Ele sim. Aí você vê, vai seguindo, né? Aí o deboche entra, tá vendo? O deboche, a desqualificação vai entrando aí. Ele vai o quê? Vai questão de pegando mais argumentos e fazendo as comparações. Ah, então você é o iluminado, quer dizer que nós não somos, você sabe de tudo, e nós, as oposições, tá vendo? As oposições de opiniões. Eu vou colocando isso dentro da mesma narrativa. Deu para entender? Vamos seguindo? Sempre sabe de tudo e nós, meros seres abaixos de humanos, precisamos interpretar o que o ministro diz. Afinal de contas, só ele entende o que ele disse? Até mesmo porque quando ele diz que a Polícia Federal está a serviço da sua causa, da sua causa Lula e do Brasil, aí o senhor diz que é uma mera dificuldade de interpretação nossa. Eu digo o contrário. As suas ações demonstram que o senhor tem feito com a Polícia Federal o que vocês acusavam de Jair Bolsonaro fazer na Polícia Federal. mais uma vez voltando. É a segunda vez que ele menciona o Jair Bolsonaro. Aí você pode ver. Ele pegou a comparação falando da questão da polícia, de que eles estão fazendo o que, na época de Bolsonaro, as pessoas estavam dizendo que Bolsonaro estava fazendo. Então, quer dizer, tornou-se a mesma coisa. A maneira pela qual o ministro tem se direcionado à questão da polícia. Está vendo? Sempre trazendo alusão a outros fatores, sempre trazendo alusão ao líder especificamente. É evidente que o Nicos está fazendo isso em relação ao Bolsonaro, que é o líder da direita. Enfim, ele pode estar na situação que está politicamente, mas é um nome forte e isso não há como negar. Mas isso, detalhe, o Flávio também vai utilizar em relação ao Lula. Então, como eu estou explicando para você aqui, são as mesmas técnicas utilizadas pelos dois lados. Eu digo pelos três, tanto pela direita, quanto pela esquerda, quanto pelo centrão também. Vamos seguindo. E agora nós temos uma brusca absurda de apreensão de cocaína e maconha, por exemplo. Redução de 28,6% de apreensão de maconha comparados ao mesmo tempo do ano anterior e 31,4% de redução de apreensão de cocaína. Ou seja, não está tendo coerência nas suas falas e nas suas ações. Aproveitando mais essa deixa, você pode ver que agora o Nicolas colocou dados, colocou números. Isso é muito importante também para você utilizar dentro de um debate. Os números causam uma impressão muito positiva para quem está ouvindo. só que o Nicolas só falhou num detalhe aqui. Depois você vai entender quando o Flávio Dino for responder a pergunta. O Nicolas mencionou os números, mas não mencionou a fonte. Então, quando você for mencionar numa discussão, num debate, mencione a fonte. Então, por exemplo, no caso dele aqui, ele falou que houve uma diminuição na questão das drogas, na questão do armamento, que diminuiu na proporção em relação a anos anteriores. Era legal se ele falasse a fonte. Então, sei lá, o IBGE falou, sei lá, o IBOP, enfim, não sei qual seria o órgão de pesquisa para esse tipo de coisa. Mas sempre que você for mencionar números percentuais para argumentar, para ajudar na sua argumentação, tenha também a fonte. Isso ajuda muito. Pode ser tanto pesquisa nacional quanto fora do Brasil. sempre menciona isso que vai ajudar mais no seu argumento. Inclusive, acredito que tenha atrapalhado o seu próprio chefe, Lula, porque hoje isso é uma pesquisa que a aprovação tem caído no governo. Acho que eu não sei. Ó, mais uma, tá vendo? Pesquisa, ele menciona pesquisa, olha, houve uma queda, mas ele não menciona a fonte. Isso depois vai servir de ferramenta ou de argumento para o Flávio Dino estar argumentando. Então, sempre que você for utilizar, olha, tal coisa está acontecendo, houve uma diminuição de X por cento. Ok, segundo pesquisa tal, segundo o Instituto Y. Tenha sempre isso aí como um argumento para, né, para reenterar a sua argumentação. não sei quem te assessora ou se é da sua cabeça, mas essas declarações não têm ajudado o teu próprio governo, porque eu tenho certeza que a pauta número um no Brasil é a segurança pública. Ou seja, quando a pessoa vai trabalhar e ver um ônibus queimado e vê lá, coloca no Google, tira o processo e vê que não tem nenhum tipo de atuação contra de fato crime organizado, mas somente o trabalho padrão já da Polícia Federal que tem feito, a pessoa sente-se frustrada. Então, eu acredito que não há coerência ou parcialidade, imparcialidade por parte do ministro. Pelo contrário, defende tudo o que condena e quando é da direita faz um show absurdo, vai para cima, inclusive, de ministros, de deputados com as suas falas na tribuna, mas nada o faz contra de fato o crime organizado que tem destruído as famílias no Brasil. E por fim, pelo menos uma coisa eu concordo com o senhor, ministro Fabricio. O senhor disse que o senhor era um personagem, dos Vingadores. Acredito que o senhor parece muito com o Nick Fury, não sei se o senhor conhece, só enxerga de fato realmente de um lado. Boa sorte para o senhor tentar explicar o inexplicável. Obrigado, presidente. Muito legal. Você viu o fechamento do que o Nicholas fez aqui, foi muito interessante também. Está vendo? Ele mais uma vez pegou uma fala do Flávio Dino falando que ele era um dos Vingadores e tal. E aí ele fez menção de uma que só tem o tampão no olho. Quer dizer, ele só consegue ver de um lado aí nesse caso fazendo referência que ele só vê do lado esquerdo. Poxa, muito legal. Não tem o que dizer, gente. Tem que dar os parabéns aqui, independente. Quero repetir mais uma vez, sempre é bom frisar, não estou aqui sendo a favor do Nicholas nem contra ele, mas não há como negar que a retórica, que a argumentação dele, que a eloquência que ele utiliza é sensacional. e é um cara jovem, um cara muito novo. E é incrível, gente. É muito, muito legal mesmo essa apresentação aqui. Agora, vamos para a segunda parte. Eu fiz algumas menções do Nicholas. Na verdade, esse vídeo seria só sobre o Nicholas Ferreira, mas como eu encontrei esse vídeo onde os dois estão falando, eu vou também comentar sobre o Flávio Dino. Aconteceu uma confusãozinha aqui, como é muito normal, eu vou seguir aqui para você acompanhar também que é bem legal, bem interessante. Bem, depois de uma viagem a uma realidade paralela, vamos... Ó, aí o Dino entra, já desqualificando o que o Nicholas tinha dito. Já que estamos numa realidade, numa outra realidade, não uma realidade concreta, agora sim vamos voltar à realidade. Vamos, agora eu faço um convite à realidade. o senhor me chamou de leve ângulo, o senhor me chamou de mentiroso. Ó, detalhe, vamos lá. Lembro do início, a gente acompanhou toda a fala do Nicholas, né? O que que o Dino falou agora? Ele aproveitou a deixa das coisas que o Nicholas tinha dito e agora está pegando coisas que o Nicholas disse nas entrelinhas ou de maneira muito sutil e está colocando isso como sendo verdade. Ó, você me chamou de mentiroso, que mais que chamou aqui? O senhor me chamou de outros termos, disse que eu sou aliado de facção. Ó, aí começou a confusão. Vamos lá, vamos lembrar do que o Nicholas falou. Ele deixou entender em alguns momentos. Em quais momentos ele deixou? Primeiro, por desqualificá-lo como ministro, dizendo que grande parte ou total problema que tem enfrentado o Rio de Janeiro e grande parte do Brasil é em decorrência da falta de capacidade dele como ministro. Isso ele colocou. Não falou diretamente, mas falou nas entrelinhas. A questão de envolvimento deixou a entender também no quê? Naquela questão que ele foi na favela, que ele chegou lá, aquela coisa toda. Como que ele conseguiu ter acesso se muitas vezes a própria polícia quando vai lá não consegue? Então, mas veja bem, vou até voltar um pouquinho aqui. Ele se utiliza das próprias palavras do Nicholas para contra-argumentar as questões. Vamos lá de novo, vou colocar no começo. Vamos voltar um pouquinho. Volta aqui. Vingadores, acredito que o senhor parece muito com o Nick Fury, não sei se o senhor conhece, só enxerga de fato realmente de um lado. Boa sorte para o senhor tentar explicar o inexplicável. Obrigado, presidente. Muito bom, vamos lá. Bem, depois de uma viagem a uma realidade paralela, vamos, agora eu faço um convite à realidade. O senhor me chamou de leviando, o senhor me chamou de mentiroso, o senhor me chamou de outros termos, disse que eu sou aliado de facção. Não, ele não disse isso. E hoje é desse tipo. Eu estou apenas... O senhor está mal interpretando a frase dele. Presidenta, 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 ele disse que eu e o governo Lula eram compostos por leviando. a senhora pode consultar as notas toque gráficas. Se houver mais uma injúria que viole o decoro parlamentar, eu vou, obviamente, zelar pelo redimento da casa, que é meu dever como cidadão brasileiro. ministro. Oi, detalhe, aí o que acontece? Eu não entendo bem das questões das normas de ética, como que funciona, mas de fato existe. Se você for ofendido, tem um monte de coisa lá, pode rolar processo, pode rolar um monte de coisa. Então ele aproveitou os argumentos, evidentemente que o Nicholas não falou diretamente isso. Em alguns pontos, em alguns posicionamentos, em algumas analogias que ele fez no decorrer do discurso, deixou a entender, deixa a entender, mas não foi declarado. Ó, você é tal coisa. Aí isso que eu falo que é a magia da oratória, a magia da persuasão, tá nisso, tá nos detalhes. Então ele já pegou um detalhe, já jogou aqui e já se protegeu. Olha, se continuar usando esse tipo de palavra ou deixando entender tal coisa, eu vou optar pelo decoro e aquela coisa toda e a treta continua. E o negócio vai ferver mais ainda. Mas enfim, como você pode ver aqui, o Dino já aproveitou o começo da fala, já foi forte. Ó, vamos sair dessa fantasia que o Nicholas tá falando aqui, vamos pra realidade. O que ele fez? Desqualificou o que o Nicholas tinha dito como se fosse uma coisa de fantasia. Ele tá viajando nas ideias dele aqui e agora vamos chamar a razão, né? Que ele coloca vamos voltar a razão, vamos voltar a realidade pura, vamos entender o que tá acontecendo. E aí segue. só que aí alguns deputados ficaram meio estressados. Vou deixar seguir aqui. Vou deixar que eu como presidente estou zelando. Não enxerguei o Júlio aqui. Por favor, use a palavra. Mas a senhora vai me interromper? Não, porque o senhor está ameaçando agora querer fazer a minha função. Eu não vou aceitar. Seja menos tendencioso. Eu, inclusive, cortei a palavra de deputados da oposição. Estou conduzindo. Peço ao ministro, ministro, faça a sua fala, mas não queira fazer a minha função. Lembra que a gente falou, comecei a falar com você sobre controle emocional? Você pode ver que tanto o Nicolas quanto o Dino estão tranquilos. Quem que tá, na realidade, estressado aqui, nervosa com a situação é a Bia Kicis. A Bia Kicis tá nervosa. Tá perdendo o controle da situação aí. Tanto que, vamos deixar seguir mais aqui, a treta vai aumentando. Fica aparecendo, sabe, colégio? Olha aí, aí começa a confusão. E aí vai seguindo a confusão. Aí, gente, aí a treta vai seguindo. Vamos seguir aqui mais um pouco. Aí o bicho pega. Isso vai retomar a palavra. Eu peço. Vamos ver se ele libera aqui agora. Ó, você pode ver que o Dino tá aqui, tá tranquilo. Tá de boa. O pau tá quebrando entre os deputados, ele tá aqui de boa. Entendeu? Isso que é importante, gente, numa discussão, num debate, qualquer coisa, mantenha a tranquilidade. O primeiro que perder a razão, o primeiro que se deixar abalar emocionalmente, vai perder o debate. Então, isso é claro, notório. Vamos seguindo aqui mais um pouco. Ó, outra técnica interessante. Dentro de um debate, quando tiver muita confusão ou quando estiver atrapalhando você de falar, você faz igual o Dino aqui. O que que ele fez? Deixou o microfone na mesa, não vou falar. Pronto. porque é muito comum quando você tá falando uma coisa, né, contrária ao seu opositor, ele querer te interromper. Aí interrompe uma, interrompe duas. Uma das coisas que você pode fazer é simplesmente isso, fica quieto, deixa a pessoa. Ou a pessoa vai falar sozinha, né, ou a pessoa vai se ligar que ela tá falando mais que o outro e vai parar de falar. Então, você pode ver que chega uma hora aqui que dá uma tranquilizada e ele volta. Vamos ver se é agora mais pra frente. aí ela tá tentando argumentar com ele, ó, não vou falar enquanto não acalmar, enquanto isso, enquanto aquilo. E ela é estressada. Deputado Pedro, igualmente. Ó aí, Deputado Arches, deputado Leite. Tá brava. Tá muito claro. Se eu ver, pode ficar quieto. Ó, gente, sabe o que tá parecendo isso aqui? Sabe escola, né, quando a professora chega, tá aquela confusão, aquela bagunça na escola? Então, eu já conversei com algumas professoras elas utilizam três técnicas pra isso aí. Já perguntei, foi a professora, quando você chega a ter aquela confusão, tal, aquela gritaria, tal, tal, eu falo, olha, tem três opções, né, tem três coisas que eu posso fazer. A primeira, começar a gritar, fazer igual a deputada tá fazendo aqui, gritando, pedindo silêncio, como se estivesse na quarta série. A segunda questão, ficar em silêncio, como o Dino tá fazendo, ou, em terceiro lugar, dar por encerrado a sessão e ir embora. Acabou. Pronto. Quer dizer, ela teria três opções aí. Agora, ficar batendo boca com o que ela tá fazendo não resolve. Era mais fácil ficar quieta, deixa o povo falar, 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 falar. Quando cansar de falar, volta ao assunto. Ou a segunda, né, aliás, ou a terceira opção, que a primeira seria fazer o que ela tá fazendo, que é bater boca, que não vai resolver nada. Ou ficar em silêncio, pra esperar o pessoal se ligar, ou, simplesmente, encerrar aqui a sessão e bora, e acabou. Gente, não deu pra, infelizmente, como não há condições da gente seguir aqui com a sessão, eu considero encerrada. E acabou. E pronto. Marcar uma outra data e já, no início, caso chegasse a esse ponto, falasse, ó, da mesma maneira que eu fui obrigado a encerrar a sessão da última vez, se continuar da mesma maneira, teria que fazer o mesmo. Então, peço a educação dos senhores deputados pra que possamos dar prosseguimento à sessão. E seguir, normalmente. Mas, enfim, né, na hora... Eu fiz um pedido aos deputados da oposição. Tá brava. Vou voltar aqui um pouquinho, vamos ouvir o Dino. ... do governo, peço que atendam também. Ministro, por favor. Vamos lá. Então, em relação à perquisição do deputado, ele diz que não há combate ao crime organizado e usa números que eu não sei exatamente de onde ele tirou. É de uma realidade inexistente. Ó, lembra que eu falei no comecinho de quando você foi dado os números de pesquisa e deu a fonte? Foi o que ele levantou agora. Ele falou, tá bom, mas são dados inexistentes. Por quê? Porque ele não deu a fonte. Se ele falasse, ó, foi do IBGE, foi da polícia militar, foi sei lá de onde, não tem como rebater. Porque aí as pessoas teriam acesso. Então, ele só falhou nisso. Nesse caso do Nicolas, faltou ele mencionar a fonte. Ele falou, olha, foi em tal lugar, assim, em tal data, em tal dia, foi feita uma pesquisa e consta-se assim, assim, assado. Ele não teria como ele contra-argumentar, que é o que o Dino está fazendo agora. Ele pegou lá a pesquisa e os dados que ele colocou e desqualificou. Por quê? Porque o Nicolas não deu a fonte. Por exemplo, eu já informei que a taxa de homicídio no país é declinante. Ano passado, a Polícia Federal apreendeu bens no valor de 350 milhões de reais. Esse ano, está chegando perto de 3 bilhões de reais. A apreensão, no caso que ele colocou, qual a fonte que o Dino está usando? A própria polícia. Então, se alguém quiser saber de fato a fonte, tem, porque existe um relatório na polícia. Então, aí ele mencionou a fonte. Então, não tem como ele contra-argumentar. Vamos supor que o Nicolas quisesse. Ah, mas quem fez? A própria polícia tem um relatório informando exatamente o que eu estou falando aqui para você. está vendo? Vamos seguir? Isto é combater a facção criminosa. Isto é combater a organização criminosa. A apreensão de armas ilegais neste ano é quase o dobro da... Conheça o... Eita! Comercial. Está bom, vamos seguir. Isto é combater a organização criminosa. Por que que eu não faço alusão a esta ou aquela facção? Porque eu não sou propagandista de facção. Eu não sou marqueteiro de facção. Ó, o que que ele fez? Aproveitou a deixa para falar dizendo o quê? Que ele não fica falando de PCC e de Comando Vermelho nem nada disso para não popularizar. Aí respondendo aquilo que o Nicolas tinha levantado durante a narrativa dele. Está vendo? Ó, você está observando que sempre um está observando os pontos um do outro. Então, com certeza, o Dino ouviu isso. Opa, peraí. Ó, gente, eu não falo sobre facção porque eu acho que se falar de facção, o que vai acontecer? Vai popularizar isso e nós não queremos. Eu não sou marqueteiro, como ele colocou aqui, de facção nenhuma. Eu sou ministro da justiça que coordena a política efetiva, real e diária de combate à facção. Se alguém fica repetindo o dia todo o nome de uma facção e isto é científico, a única coisa que se faz é fortalecê-la. Todos os dias, eu me refiro, todos os dias, há organizações criminosas, facções criminosas que constituem o centro da nossa política. Tanto é que nós estruturamos neste ano em todos os estados federados as forças integradas de combate ao crime amizado. Aí, para contra-argumentar o que o Nicolas havia dito na questão que ele era incompetente ou tinha competência para a função de ministro, ele está explicando que ele tem competência. Baseado no quê? Nesses projetos que ele está colocando aí, de preparar mais a polícia, de colocar. Está vendo? Ele levantou a questão, tentando desqualificar pelo cargo de ministro, e ele veio e falou não, sou qualificado sim, porque esse projeto está aqui em andamento, que conseguiu lá recolher as armas e isso aqui, isso aqui e o outro. Está vendo? Então, sempre utilizando a contra-argumentação. e você pode notar aí, em todos esses aspectos, tanto na fala do Nicolas quanto do Flávio Dino, todo mundo mantém a calma. Se chama FICO. Tanto é que nós constituímos as RISES, Grupo de Investigação de Casos Sensíveis. Quais são esses casos? Os casos que envolvem organização criminosa. no Estado do Parlamentar foi identificada uma fábrica clandestina de fuzis, de pistolas. Quem fez isso? A Polícia Federal. Está vendo? Pegou mais um argumento, aí falou, eu só não consegui entender, mas deixa eu entender que foi em Minas Gerais, que eu acho que é a região do... que é o Estado do Nicolas, que foi encontrar uma fábrica de armas. Ele já fez uma alusão também, inclusive lá onde você está, não sei o que, foi encontrada uma fábrica de armas, aí ele vai, na sequência, falar em quem encontrou. Ah, foi a polícia. E a polícia comandada por quem? Presta atenção aí. Sob, obviamente, à luz do artigo 87 da Constituição, direção administrativa de quem? Do Ministério da Justiça. Isso para provar o que? A importância do cargo dele, que só foi encontrada a fábrica, porque a polícia, junto com o Ministério e junto com o comando dele, foram importantes para conseguir fechar essa fábrica de armas. O que houve a localização dessa fábrica clandestina de fuzis e armas? Porque a Polícia Federal encontrou armas, vejam, 47 fuzis, na Barra da Tijuca, numa mansão. Eu não sei por que há esse preconceito violento, abjeto, contra os moradores de um bairro do Rio de Janeiro. Por que há essa ideia de que fuzis são encontrados numa mansão na Barra da Tijuca e ninguém diz que a Barra da Tijuca é bairro de faccionado? Olha aí, aproveitando o gancho. Aí lembra que o Nicolas falou da favela? Aí ele já, o que o Dino quis aproveitar? Ah, mas isso não acontece somente na favela, isso também acontece na Barra da Tijuca, que é uma região nobre do Rio de Janeiro. Está vendo? Olha, a contra-argumentação, né, fazendo oposição ao contexto que o Nicolas colocou. Então ele falou da favela, aí ele já veio, falou a respeito de um bairro mais nobre da região que também tem pessoas que pertencem à facção criminosa. E por aí vai seguindo pra você ver como a coisa funciona. Vamos seguir. Porque são ricos? Assumam. Porque não gostam de pobre? Assumam. Olha aí, aí o Dino aproveita pra cutucar também. Aí já aproveita. Não, mas por quê? Ricos? Por quê? Não gostam de pobres? Isso aí. Aí também provocou. Está vendo? Da mesma forma que o Nicolas provocou de um lado, o Dino também está provocando do outro. ...do outro. Em relação ao complexo da Maré, já foi esclarecido dezenas de vezes em entrevistas e em comissões, inclusive inerta. É mentira que eu entrei no complexo da Maré sem segurança. Isso é algo... Eu ia dizer outra palavra, mas pra não me nivelar por baixo. É inverídico. É falso. É mentiroso. Eu gosto desse termo também que o pessoal utiliza muito, muito político usa, né? O nivelar por baixo, né? Quer dizer o quê? Ah, eu não quero me rebaixar ao nível, né? Das coisas que você está falando. Então o pessoal gosta muito disso também, pra cutucar, né? Não, eu não quero nivelar o meu discurso pra baixo. Não quero me igualar a você. É interessante isso também. Vamos lá. Via dezenas de policiais presentes. Da Polícia Federal, da PM do Rio de Janeiro, da todas as forças que foram avisadas. Eu ingressei e dizem que eu subi o morro. É gente que não conhece o Rio de Janeiro. Eu ingresse... Obrigada. Ó, aí aproveita o cutucão. Mais um, tá vendo? Quem está falando isso não conhece o Rio de Janeiro. Aí, lógico, fazendo, dando outra filha, ele está dando o Nicolas, que o Nicolas é de Minas Gerais. Então, não conhece o Rio de Janeiro. Então, o que você está falando é uma bobagem. É isso que ele está deixando entender, né? Pra você ver como que são as coisas. Então, desqualifica. Porque, ah, você não conhece tal região. Quem é você pra falar de alguma coisa, sendo que eu sou do Rio de Janeiro, eu conheço o Rio de Janeiro, eu tenho pessoas do Rio de Janeiro. Aí, ele vai aproveitar o quê? Como ele está num local onde tem pessoas que também são do Rio de Janeiro, ele vai aproveitar e trazer o argumento dessas pessoas que estão próximas. eu ingressei eu ingressei eu ingressei 15 metros aí, no caso dela é complicado ficar atrapalhando. Entendeu? Detalhe, gente. Não sou de esquerda ou sou de direita ou sou de centro. Nada disso aí. Mas, assim, deixou o Línguas falar? Deixo o Dino falar também, pô. que, deputada, deixa eu concluir a frase. Para concluir. Uma frase, deputada. Eu ingressei uma frase. Eu ingressei 15 metros 15 metros do senhor estava lá para dizer que tinha para a casa. Bom, não é... Aí começa a discussãozinha, né? Fica aquela aquela briguinha, né? Do pessoal de esquerda do pessoal de direita aí fica essa confusão. Mas isso aí faz parte. Eu ingressei... Por gentileza. Ministro, o senhor que preside... É o senhor que preside. Sem bater boca. Não, eu não vou ver nada. Por gentileza. Eu quero pedir... Não parece briguinha de escola mesmo, gente? É absurdo, né? Para assessores. Meu Deus do céu. Por mais que a gente queira ver de maneira profissional, mas é uma história que é uma esculhambação. Eu peço a gentileza aos assessores que serão um lugar aos deputados que estão precisando de assento. Eu ingressei 15 metros... Eu só quero concluir a frase, se a senhora permitir. Eu ingressei 15 metros no Complexo da Maré. Mas não. Gente, eu vou dar uma encurtada, tá? Que o vídeo é um pouco mais longo. E aí vai ter uma parte que ele vai mencionar de alguns deputados que estão lá. Ah, falando de tal pelo Rio de Janeiro, que foi, que não sei o quê. Aí ficou uma tretinha, uma briguinha. Basicamente ficou nisso. Deixa eu ver se eu vou adiantar mais um pouquinho. Vou só adiantar aqui para a parte do Nicolas, que tem a réplica dele. Tá? Que ele vai mencionar, vai comentar das coisas que foram ditas pelo Dino. Então vamos lá. saber por que insisto em discutir sobre isso. Porque não gostam de pobre, apenas por isso. Um minuto de réplica, deputado. Vamos lá. Gente, presta atenção agora, tá bom? Na réplica dele. O que aconteceu? Nesse período que o Dino estava falando, evidentemente, ele estava atento a tudo que ele falou e pegou alguns aspectos que ele considera importantes para desqualificar ele mais um pouquinho. Vamos ver quais foram os pontos que o Nicolas encontrou. Vamos lá. de pobre, apenas por isso. Um minuto de réplica, deputado. Eu era convencido de que o ministro Flávio Dino era uma pessoa extremamente capacitada e colocaria todos no chinelo, mas isso... Ó, primeiro, ele começa com elogio. Eu achei que ele era uma pessoa qualificada, mas, vamos lá. De fato, não tem se mostrado. Pelo contrário, o teu argumento é dizer que eu não gosto de pobre, eu não sei, acabando do pai Tomás. Ó, lembra que ele colocou que ele falou lá da barra onde foi encontrado o armamento, não sei o quê, aí o Dino falou, é, você não gosta de pobre? Aí ele aproveitou a deixa, agora está mencionando que ele nasceu no bairro pobre. Nasceu numa favela em Belo Horizonte. Agora, nós já temos a solução. É só colocar o Flavio Dino agora em toda incursão da polícia militar. Porque, afinal de contas, entrei 15 metros, os 15 metros que o senhor adentrou ali, senhor ministro, é impossível a polícia militar do Rio de Janeiro, o Bob, entrar ali sem um aparato pesado policial. E não seriam recebidos simplesmente com o senhor descendo assim do carro, ajeitando o paletó. Não! Seriam recebidos a tiros. não adianta tentar mudar a realidade. Quem mora lá sabe. Ninguém aqui está querendo taxar como se pobre fosse traficante, não, porque eu nasci lá e sei muito bem que é uma minoria que avacalha um monte de vagabundo. Então, meus parabéns por nunca ter respondido a minha pergunta de que ele negociou a sua vida. É isso aí, gente. Aí, vamos, vou parar por aqui, senão nosso vídeo vai ficar muito longo. Mas, o que acontece? Aí o Nicolas, você viu, ele aproveitou algumas coisas que foram ditas pelo Flavio Dino, e contra-argumentou. Falei, pô, como que você fala pra mim que eu não gosto de pobre se eu nasci numa região pobre? Você faz a interconexão. Aí, outra coisa, pô, você conseguiu andar 15 metros ainda, que aparece aquele caveirão que a gente vê lá no Rio de Janeiro, que entra lá os policiais e o pessoal atirando com fuzil, com um monte de coisa. Poxa, como você conseguiu mesmo assim? Você entendeu? Só que aí as coisas que o Dino mencionou simplesmente ficaram no esquecimento, que ele falou lá que foi apreendida não sei quantas armas, que a fábrica que foi fechada, deixa eu entender que foi em Minas Gerais, aquela coisa toda, tudo isso passa desapercebido. Mas o que eu quero deixar claro nesse vídeo, gente, que isso se aplica em qualquer tipo de situação de debate. Onde tiver oposição, sempre vai acontecer isso. Então, o Nicolas sempre vai encontrar aspectos negativos em relação à oposição. E detalhe, ou o Dino ou o outro, sendo de esquerda ou de centro, também vai ter a mesma postura. Por isso que existe um debate, são pessoas opostas, que têm pensamentos opostos relacionados ao que quer que seja. Seja um debate político, eu, por exemplo, já fiz muito debate evangélico, eu já comandei debates em rádios evangélicas aqui em São Paulo, era a mesma coisa. Você pegava um pastor de uma, você vê, a mesma base de fé, da mesma liturgia, só que pensavam diferente. Um tinha uma posição mais radical em relação ao assunto, outro não. E detalhe, pastores, teoricamente, deveriam pensar da mesma maneira, mas não é o que acontece. O que dirá, então, na questão da política? Então, gente, obrigado pelo carinho de vocês. Espero que vocês tenham entendido algumas das técnicas aplicadas. Já quero aproveitar e pedir para você já deixar aqui o seu like. Deixa aqui nos comentários se você já utilizou ou já viu outras pessoas utilizando essas técnicas que eu expliquei aqui para você. E deixa sugestões também de outros reacts que a gente pode estar fazendo aqui, não só na área da política, pode ser na área da economia, enfim, outros oradores que de repente você queira ter uma análise de oratória, de técnicas de persuasão, vou ter o maior prazer do mundo em estar abordando com vocês também. Tá bom? Obrigado aí, gente, pelo carinho. Já aproveita mais uma vez, não se esqueça, inscreva-se, ative as notificações e pode ter certeza que sempre vai ter novidades aqui para você. Grande abraço!